6 quintos menos 1 quarto. O que é 1 quarto? É o lugar que você dorme. Vamos lá? Aprenda comigo agora. Multiplique as diagonais. Isto, isto mesmo. Multiplique as diagonais. 6 vezes 4, 24. Multiplique a outra diagonal. Multiplique. Vai dar quanto? 1 vezes 5, 5. Agora, diferentemente da operação de adição, agora temos a subtração. Portanto, o sinal agora que vem aqui é o de subtração. 24 menos 5, 19, professor. E aqui no denominador? É muito fácil. Basta você multiplicar os denominadores. 5 vezes 4, 20, professor. Uau! Uau! E aí E aí E aí